Êxodo capítulo 20 apresenta três grandes verdades sobre Deus. Primeira, Deus vive e é uma pessoa. A sua existência é afirmada e seu nome é declarado. Eu sou Jeová. Número dois, Deus fala aos homens. Moisés ouvia a sua voz, isto é, Deus se revela. Número três, Deus guia na vida diária. Os dez mandamentos mostram que Deus está interessado na vida total de cada pessoa. Os dez mandamentos são aplicáveis à vida particular, à vida social, à vida comercial e à vida religiosa. Agora, observe que cada mandamento tem um princípio claro. Número um, lealdade. Dois, culto correto. Três, reverência. Quatro, santidade. Cinco, respeito pela autoridade. Seis, respeito pela vida. Sete, pureza. Oito, honestidade. Nove, veracidade. Dez, contentamento. Como você pode perceber claramente, os dez mandamentos tratam de dois tópicos. O relacionamento correto entre o povo e Deus e o bom relacionamento entre os membros da comunidade. Os mandamentos dão vida, não morte. O pecado é que produz morte. Os mandamentos são guias para as pessoas viverem da melhor maneira. Se obedecermos aos mandamentos, teremos uma vida próxima da vontade de Deus. Assim, o propósito da lei é ensinar às pessoas seu estado pecaminoso. Depois dos mandamentos, Deus deu instruções para a construção de um altar, lembrando ao povo que o pecador só pode se aproximar de Deus através do derramamento de sangue. O altar aponta para Cristo como o caminho para se aproximar de Deus. Isso nos lembra, amigos, que os mandamentos são para o nosso modo de vida, não para a nossa salvação. Bençãos de Deus nas suas atividades no dia de hoje. E aí E aí E aí E aí Obrigado.